Esse é o meu, é lá fora seu covarde É lá fora seu merda É lá fora Então volta fora Aqui eu não me mostro Você é um frouxo Você é um mentiroso Você é um mentiroso Vamos lá fora então Vamos lá fora Eu tô indo Tira gangue Tira gangue Vagabum Vamos, vamos Eu tô indo Porradaria na Câmara dos Deputados Depois de ser salvo no Conselho de Ética Pelo seu escândalo de rachadinha Aliás pelo voto De Guilherme Boulos Esse que quer ser prefeito de São Paulo E dizia condenar as rachadinhas Na época do governo Bolsonaro Mas agora sendo relator O relator do caso de André Janones Preferiu votar Pra absolver Pra dizer que Janones Apesar dele não dizer Que o Janones não cometeu a rachadinha Ele acha que o Janones não tem que ser Punido, inclusive mentindo No seu relatório em relação à jurisprudência Do Supremo Tribunal Federal Pois bem Não satisfeito em fazer um grande acordo ali com o governo Pra poder salvar a pele de André Janones No Conselho de Ética Na Câmara dos Deputados Que agiu de maneira absolutamente vergonhosa Você tem as testemunhas Você tem o áudio do próprio Janones Falando sobre a rachadinha Você tem os extratos, as transferências Todas as provas estão presentes E é uma vergonha Que o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados Tenha votado junto com Guilherme Boulos Pra salvar a pele de André Janones E isso aqui é pra ficar muito claro Pra qualquer pessoa que vai lá Declarar apoio no Boulos Declarar apoio no PT Falar aí E você concorda? Você acha certo Que eles abertamente Passem pano Pra quem desvia dinheiro público Pra quem comete rachadinha Pra quem é bandido Dentro do espectro político deles Eles acham certo Você acha que só tem que punir criminosos Se o criminoso for de direita Se for de esquerda, não Ele tem que ser salvo Tem que fazer um grande acordo Ele não pode ser punido Esse é um ponto que eu gostaria muito De ouvir E de questionar Os petistas em relação a isso Apoiadores, militantes do PT O que é que eles pensam Sobre essa postura? Militantes do PSOL Que sempre dizem Que são a esquerda limpinha Que são diferentes do PT Que não estão envolvidos em escândalos Como justificam Guilherme Boulos Vamos querer salvar um sujeito Que cometeu rachadinha no seu gabinete Tá legalizada a rachadinha? Agora todo mundo pode fazer rachadinha O Conselho de Ética Esse é o recado que passa Junto com Guilherme Boulos e o PT Ao salvar a pele de André Janones E até deputado do PL Votou junto Um deputado do PL Votou junto Pra salvar a pele do André Janones Pra vocês terem uma ideia Da magnitude Da extensão desse acordão Mas nós vamos falar Sobre esse caso Logo depois que você Se inscrever no canal Clicar no sininho Pra receber as notificações Deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Lembrando Que eu preciso da sua ajuda Sou pré-candidato a prefeito Da cidade de São Paulo Estou disputando Dentro do meu partido Pra poder ser oficializado Candidato Há uma disputa A parte do partido Quer apoiar Quer caminhar junto Com o prefeito Por causa dos cargos Que ele concede Para os vereadores Na cidade E eu preciso fazer Esse enfrentamento Com a ajuda de vocês Vocês se inscrevendo No Projeto Muda São Paulo Você mandando Os vídeos As imagens Pra gente fazer As denúncias Sobre o descaso Como a nossa cidade Está largada Hoje Também denúncias Sobre crimes eleitorais Que estão sendo cometidos Pelo PT E pelo PSOL Recentemente Nós ingressamos Com uma ação Uma representação No Ministério Público Porque claramente O Boulos estava distribuindo Panfletos ali Por meio do PT Impressos pelo diretório do PT Com propaganda eleitoral Antecipada E a justiça Recentemente Determinou inclusive A busca e apreensão No PT em São Paulo Pra retirar Esses panfletos De circulação E impedir Que eles continuem Sendo distribuídos Com propaganda eleitoral Antecipada Ilegal E lembrando também Que ainda não assistiu O meu vídeo Falando sobre o processo Eleitoral Que o Boulos moveu Contra mim E que perdeu Vou deixar aí também Pro editor colocar o link Aqui em cima Em algum lugar O editor vai colocar E vocês vão poder assistir Bom André Janones Como vocês já sabem Teve os seus próprios assessores Admitindo e comprovando Não é só a palavra deles Não é só uma acusação Uma coisa só tem uma acusação Que aí O ônus da prova É de quem acusa Ele precisa provar Aquilo que ele está falando Ele só falar Não adianta nada Outra coisa é ele falar Mostrar os extratos bancários Provar que de fato Ele estava sacando o dinheiro E repassando para a pessoa Indicada pelo Janones E ainda mostrar um áudio Que o Janones mandava No grupo do Capnei O nome corromper Significa não ceder a corrupção É por exemplo Tem algumas pessoas aqui Que eu ainda vou conversar Em particular depois Que vão receber um pouco De salário a mais E elas vão me ajudar A pagar as contas Quando a minha campanha De prefeito Eu vim de 675 mil reais Na campanha Elas vão ganhar mais Para isso Ah isso é devolver salário Você vai chamar de outro nome Não é porque eu devolver salário Você manda na minha conta Eu faço o que eu quiser O sujeito assim Não só é bandido É criminoso Mas é burro Ele vai lá e manda áudio No grupo do gabinete Falando não rapaziada Então vocês precisam me ajudar Porque eu tirei do meu patrimônio Para financiar minha campanha E vocês precisam financiar Esse ônus aqui junto comigo Eu preciso por isso Eu preciso da contribuição De vocês Então vamos lá Tem a acusação Tem os extratos bancários Tem as transferências E tem a palavra Do próprio sujeito admitindo Então assim O que que falta? O que que falta mais? Falta a imagem de câmera Mostrando um assessor Já passando dinheiro Nas mãos dele Então assim É bizarro O ponto que as coisas chegaram Mas Sempre bom lembrar E Guilherme Boulos O cara que arrota a virtude Que diz que não tem escândalo No seu partido E tal Agora passando o pano Para a rachadinha De André Janones Argumentando que A quebra de decoro Está relacionada a esse mandato Essa rachadinha que Janones fez Foi no mandato anterior Então teria renovado ali O decoro Zerou o jogo Fez rachadinha no mandato passado Tudo bem É um mandato novo O decoro é novo Tudo limpo Ponto Limpou a sua ficha Depois que você renovou o seu mandato É realmente assim Uma bizarrice O escarno Que está sendo promovido aí Pelo Conselho de Ética Da Câmara dos Deputados Sob a Relatoria De Guilherme Boulos E acabou nessa confusão Janones Comemorando A sua salvação Ali E provocou parlamentares de direita Inclusive dizendo que ia sair na porrada Que era para resolver lá fora A situação ali entre eles Tira a gangue Tira a gangue Esse avalio é o Jota Vai ser expulsado Vamos, vamos Vamos eu estou indo Bandido É só nós dois É só nós dois Tira a mão de mim Não tem a mão de mim Vem cá Vem cá Moleque 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 golpista Toma na seu pulso Bate aqui pô Você é um sacado no soco Bate Bate! 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 Bate o doutorão Machão! Fulão Machão! Fulão Machão! Fulão Machão! Fulão Machão! Fulão Machão! É muito fácil mesmo! É muito fácil! É a taz de você! Um juízo absolutamente desequilibrado e descontrolado como vocês podem ver aí nas imagens, nos vídeos e que não tem a menor condição de exercer o mandato de deputado federal. Mas ainda assim, acho que essa atitude do Janones, pós a sua salvação, só reforça o quão vergonhosa é a atitude do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, até quando o Conselho de Ética da Câmara vai passar pano para criminoso, para corrupto, para quem desvia dinheiro público e mandar essa imagem péssima para a sociedade que não é sem razão que o povo odeia os políticos. É porque é esse tipo de atitude de se blindar, de ser corporativista, de defender os próprios privilégios, independentemente de ideologia partidária, independentemente de partido. Ah, o cara roubou de outro partido? Ah, não, vamos salvar ele, vai que amanhã descobrem lá o roubo do meu partido. Então, assim que as coisas funcionam na Câmara dos Deputados, é por isso que a sociedade tem ojeriza, tem repulsa, que é uma cada vez maior em relação à classe política. Inclusive, enquanto eu gravava esse vídeo, eu postei no meu Twitter o vídeo da confusão e da passação de pano para a rachadinha dos Janones, aí o Janones foi lá e me tweetou me chamando de nazista. Bom, agora que ele vai ter que usar o dinheiro da rachadinha para pagar a indenização para mim, agora que nós vamos processar ele, e assim como Jean Wyllys, Ivan Valente e toda essa turma já foi condenada na justiça a me indenizar, não vai ser diferente com você, Janones, porque diferente de você, em que há todas as provas, os testemunhos e áudios de você próprio admitindo a rachadinha, e mais do que isso, você me acusa de nazista, mas quem passa pano para aqueles que promoveram o maior extermínio de judeus desde o Holocausto, que foi o atentado terrorista do Hamas, é você e a sua turma. Quem compara o Estado de Israel, os judeus, com os nazistas é a sua turma. Quem é antisionista e defende a destruição do Estado de Israel com a consequente morte e destruição do povo judeu, é você e a sua turma, meus amigos. Pelo contrário, eu sou convidado e muito bem recebido em Israel pelo povo judeu, pelo governo israelense, pela comunidade judaica brasileira, mesmo com todas as atrocidades que você e a sua turma dizem em relação ao povo judeu e ao Estado de Israel, ainda assim vocês seriam recebidos em Israel. Tamanha é a tolerância, a democracia que se vê naquele país. Agora, o que eu acho muito difícil seria eu fazer uma visita ali para o Hamas ou para o Hezbollah, que aí é uma turminha que só aceita gente autoritária e sanguinária como o pessoalzinho do governo que você defende. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.